E há cerca de duas semanas, trouxemos aqui os detalhes de um incêndio de grandes proporções que estava acontecendo no município de Canto do Buriti, região sul do estado, e que ameaçou o Parque da Serra das Confusões, a maior área de preservação de caatinga do mundo. Na última sexta-feira, a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participarem desse incêndio que destruiu quase 10 mil hectares de terra. Quem vai trazer todos os detalhes agora é a repórter Valéria Noronha, ela que está ao vivo e vai trazer essas informações para a gente. Valéria, conta para a gente o resultado dessa investigação da polícia, a prisão desses dois suspeitos. A informação que a gente tem é que esse incêndio ocorreu em meio a uma disputa de terras. É isso, Valéria? Conta para a gente. Bom dia. Isso mesmo, Geandra. É um caso que aconteceu lá no sul do estado que botou a população em situação de medo, insegurança. A gente viu por imagens que foram divulgadas nas redes sociais do fogo quase chegando a escolas, a zona urbana queimou mais de 10 mil hectares de terra e ameaçou o Parque Nacional Serra das Confusões, um parque de proteção ambiental. E essas duas pessoas, Geandra, foram presas no município de Alvorada do Burguéia. São dois homens que estão aí provavelmente envolvidos em disputa por terras. Esses homens foram identificados, Geandra, pelas iniciais ZCL, de 42 anos, J e JMD, de 40... Perdão, um de 42 e um de 46 anos. E eles são investigados por uma lista extensa de crimes, como, por exemplo, Geandra, de organização criminosa, incêndio, destruição de florestas preservadas, além disso, de dano qualificado, ameaça, posse ilegal de arma de fogo, desobediência e esbulho possessório, que é um tipo de crime onde você, para ameaçar uma certa pessoa, você utiliza-se de perda de propriedade. A pessoa vai lá, ameaça você no terreno e você acaba cedendo o seu terreno para não ser morto ou outro tipo de coisa acontecer. Por isso que eles utilizam-se de violência para essa disputa de terras. E é provável de que eles tenham colocado fogo nessas terras justamente para tomá-las. Então, eles estariam envolvidos aí numa organização violenta, truculenta, que acabou dizimando aí mais de 10 mil hectares, queimando mais de 10 mil hectares de terra. Então, um incêndio de grandes proporções que demorou para ser contido. Foram mais de 10 dias que o fogo queimando nessa região do canto do Buriti. Além disso, a polícia apreendeu, junto a esses dois homens, revólveres. Dois revólveres e uma pistola, além de diversas munições de vários tipos de calibre. No dia 28 desse mês, o governador Rafael Fonteres já tinha se reunido com a Força de Segurança Pública do Estado justamente para montar uma grande ação para conseguir prender as pessoas que foram responsáveis por esse incêndio de grandes proporções. E o que resultou, então, na prisão desses dois homens que foram levados até a delegacia de Bom Jesus, onde estão ali para serem realizados os procedimentos cabíveis. A gente tem a fala do delegado André Moreno, que está responsável por essas prisões. Uma investigação enorme que contou com a Força Estadual de Segurança Pública do Estado, com o BOP, com a Delegacia de Bom Jesus, do BEP e do DPMA. Vamos acompanhar. A gente deu cumprimento na cidade aqui de Alvorada do Burguéia a dois mandados de busca e apreensão. E houve a prisão de dois indivíduos, um de 42 e outro de 46 anos. Um dos indivíduos foi preso por posse de arma de fogo e munições, sendo apreendidos dois revólveres e uma G2C, uma pistola. Além disso, foram apreendidas diversas munições, uma quantidade grande realmente de munições, ainda não foi feita a contabilização delas. Ambos estão sendo investigados por crimes de organização criminosa, destruição de floresta em área preservada, ameaça, esbulho possessório, dentre outros delitos. A gente informa que o conflito estava evoluindo de forma exponencial e a ação da polícia foi eficiente e ela visa acabar com esse problema, já que estava muito perto de haver uma tragédia, um conflito armado na região. A gente vê que foi uma disputa por terras que acabou prejudicando não só as pessoas no entorno, mas também a fauna e a flora. Muitos animais devem ter morrido, sofrido com essas condições degradantes, natureza sendo posta em risco, uma área de preservação ambiental, uma queimada gigantesca que acabou esse incêndio sendo provocado e colocando em risco a vida das pessoas, porque além de as chamas ficarem próximas do Parque Nacional Serra das Confusões, também se aproximava de escolas, da zona urbana que poderia pôr em risco a vida de milhares de pessoas. Essas foram as informações, Geandra, eu volto com você.